A Misericórdia de Montalegre reuniu terça-feira 20 de dezembro num almoço alusivo ao Natal, utentes do Lar São José, funcionários, provedoria, convidados e também o Executivo Municipal. Fernando Rodrigues, provedor da Misericórdia, em breves palavras evocou os valores da amizade, gratidão, solidariedade num discurso onde aproveitou para agradecer o empenho de todos aqueles que colaboram o ano todo com esta instituição. Os residentes e o Natal é a festa da família e ter aqui os nossos amigos, aqueles que nos ajudam todos os dias, que estiveram conosco há muitos anos, é uma grande satisfação. Eu quero deixar aqui o agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara, à Revoladora, ao Vice-Presidente e também aos meus colegas da Direção, das da Casa e ao Antigo Provedor e aos elementos da Mesa Administrativa que estão aqui conosco. Portanto, muito obrigado. Esta Casa é de todos e também é vossa que ajuda-nos a concluir e continuais a ajudar a concluir a todos os dias. Deixo também aqui uma palavra de carinho para os nossos competentes. Escolheram esta Casa para estar aqui. Portanto, fazemos todos parte da mesma família. Estamos no Natal, tolerância, fraternidade, amizade, também perdão. E são estas palavras que eu vos deixo aqui para valorizar o espírito de família. Vamos ser todos amigos, todos mais solidários, para que se possa viver melhor este Natal, para que se possa viver melhor para o ano, para que possamos ter todos aqui, olha, uma convivência mais saudável, com maior amizade e também maior espírito dentro de nós. Um agradecimento para quem está aqui todos os dias e que cuida desta Casa e que cuida de vós, os funcionários. Claro que eles são funcionários, estão aqui para trabalhar, estão aqui para vos servir, para fazer o melhor que podem, mas também vos posso dizer, têm essa obrigação, mas fazem-o também com alegria e são também de vossos amigos e fazem parte também hoje da vossa amizade e da vossa família e merecem também o vosso reconhecimento e eu transmito-lhe aqui e transmito-lhe o reconhecimento da mesa administrativa e dou-lhe os meus agradecimentos pelo empenho que têm tido, pelo trabalho e pela dedicação que dão a esta Casa. Portanto, boas festas a todos. Ao rancho decidiu vir aqui, homenagear também os nossos residentes e brindar-nos e dar-lhe uma alegria que eu sei que na animação que houve aqui durante o verão, aqueles que deixaram mais recordação, melhores recordações, foi o rancho da venda nova. Portanto, muito obrigado por terem vindo de outra vez, muito obrigado por terem vindo agora, é uma grande alegria termos aqui, vamos continuar em festa e olha, para o ano continuaremos também dentro do possível, a fazer o melhor que podemos e olha, em primeiro lugar que há chapáculo do mundo, que era isso que nós viemos por aí. Portanto, a desgraça que há, nós até somos muito felizados aqui no meio disto tudo. Aquilo que se vê nas televisões e aquilo que sofre nas notícias é uma desgraça que nós não imaginamos. Ver na televisão é uma coisa. Sentir o barulho das bombas e o gritar das pessoas a sofrer é uma coisa. Estar a viver aquilo que vivem muitos tempos, bem, é uma coisa do outro mundo. É uma desgraça muito boa. Bem, que haja paz no mundo, que haja, que é já uma boa coisa para todos. Porque o que se passa lá longe tem consequências também para nós que vivemos aqui neste cantinho. Mas que haja paz, olha, que haja tolerância entre todos, olha, e que haja um bocadinho mais dinheiro para todos e mais emprego para todos, porque há um bocadinho já mais de esperança do que havia. Portanto, vamos reforçar a nossa esperança e vamos ter a felicidade que pudermos. A festa vai seguir depois com os da Venda Nova e vamos à sobremesa. Bom ano, boa saúde e boas festas para todos. A satisfação era generalizada entre os utentes. É, muita gente e muito bonito. E então, como é que está a ser? Muito animado? Está a ser muito bonito. Está cá no lar a senhora e o seu marido? Claro. E então, o bacalhau estava bom? Estava tudo bom. Já foi dançar também um bocadinho? Também, já fui dançar e já… está tudo bem, só que eu não posso mexer as pernas. Está feliz? Oh, graças a Deus, está tudo bem. Sra. Mourão, tem filhos no Brasil? Não, tenho lá filhos no Brasil, em São Paulo. Quantos? Dois. O que é que gostaria de lhe dizer neste Natal? Olha, neste Natal só gostaria de dizer que passassem um Natal feliz que eu também estou a passar. Bem comido, bem bebido e pouco dançado? E fome na mesma. É? Não. Barriguinha cheia. É. Então, e não vai dançar, Sr. Mourão? Como? Não vai dançar, hein? Não me dói, dói-me muito as pernas. Não posso ir dançar, porque senão, da maneira que elas estão, olha, caio no meio do chão. E o senhor já está aqui no lar há quanto tempo? Ah, estou há três anos. Há três. Ainda era a minha falecida bíblia, ela já morreu e agora cá fiquei. E arranjou aqui uma nova família? Não, nova família, sim. O que pediu ao menino Jesus? Pedi que me deixe muita saúde e alguns anos de viva com saúde. Que é o que eu preciso. Eu e os meus filhos também gostam, compaixo. Porque eu, todos os domingos, eles telefonam para mim, eu telefono para eles. Como é que vamos de saúde, ter a ver de saúde já tudo bem. O almoço de Natal? O Natal já está passando. Comeu bem, bebeu bem. Caraca, também eu digo. Vai dançar? Levantou-se para ir dançar? Não, não, não. Já não tenho perras para isso. Quantos já nos têm? 95. Já está aqui há quanto tempo? Já estou aqui desde 12 de julho. Fiz os 95. E agora só vou fazer 96 ao dia 12 do julho. É assim. Então o que é que pediu ao menino Jesus? Não pedi nada. Ele é que tem uma bicação de me dar. Os meus filhos também é um bom Natal. E se puderem cá vir, ainda bem. Vamos lá ver-vos que vêm. Estou à espera. Maria Júlia, então que tal o Natal? Muito bem. Um almoço bem composto. Tudo, tudo muito composto e tudo muito bem. E para mim, se vim para aqui, nunca dei cabaco de nada. Nunca dei. Não, senhora. Quem não sabe é que o Paulo Guarque me ocupe. Em casa dela se descobria. É por isso que a gente está carada muitas vezes. Portanto, aqui está bem? É a sua família? Sim, senhora. E então, não vai dançar? Não. Não, porque morreu... Tem vergonha. Morreu o meu marido. Ah, e então já não dança mais? Nunca bem na vida. E o que é que pede ao menino Jesus? Diga lá. Peço todos os dias, peço. Me ajude. E que me dia boa sorte. Muito bem. É com Deus e Nossa Senhora. Ah, Sr. Armando, e então é de Caldeia? De Solveira. De Solveira, perto de Bom Caminho. E está aqui no lar com a sua esposa? Ah, muito claro. Este é o primeiro Natal que passam ou não aqui? Não, os meus filhos não estão cá. Mas é o primeiro Natal que passa aqui no lar, não é? Não, já há 16. Já há 16 anos. Então, e o almoço de hoje, que tal? O almoço foi bom, graças a Deus. Ele é sempre bom. Mas já... Ao meio-dia só foi hoje, vá. Começa a ser o jantar de Natal. Eu acho que ainda é melhor esta hora do que a noite. E então, e o que é que pediu ao menino Jesus? Eu não lhe pedi nada, porque ele não lhe traz nada. E então, eu ouvi dizer que ia dançar. Eu... Ou falta-lhe parceirar? Eu nunca... Depois que me casei, nunca dancei. Não? Não. Nunca é tarde. A dançar ando eu todos os dias, que ando de moleque. Claro. Está bem, olhe, um bom Natal para si. E para ti também. Obrigada. E para toda a gente. Oh, dona Ana, e então, a festa hoje está a rir já? Muito. Eu gosto. Só tenho pena uma coisa. Faltaram-me os olhos da minha cara. Faltaram-me o Fernando. Mas tem aqui pessoas que lhe querem muito bem. Eu sei. São suas amigas. Não é? E então, este ranchinho faz lembrar os tempos da sua juventude? Ora, tudo era. Dançava muito quando era nova? Ui! E se eles não me quisessem ir dançar, eu via, dava-lhe um sal nas ventas para eles dançarem. Eles já me tinham medo. Olha, e então, e aqui o rancho? Dança bem ou mal? Bem. Era o tocador de Brandinho, se chamavam-lhe o... Ai, já me esqueço, mas agora como lhe chamavam. O Valente. E eles que convidavam-no para ir lá tocar. E eles, em lugar de ir dançar, ponham-se a olhar. Ali, eu chegava ao pé deles, mas gente já não me dizia para trás, para trás, para trás. Eles assim que me viam, já diziam, oh, rapaz, pão-nos a tabuleca peneireira e já lá vem. Para alcunha, a minha casa é a casa dos peneireiros, não é? Para alcunha, não é? Mas isso não interessa. Eu tomaram-me da farinha para peneirar. Mas tinha graça. Eles assim que me viam ir e perdoar assim. Oh, rapaz, pão-nos a tabuleca peneireira e já lá vem. É que se não fossem a sarabéia, iam a mal aí. Ah, chegava lá, dava-lou, estava lá cada um. Entrou-lhe, disse, o que é que estava a fazer? Você é que punha lá a regra na dança. Ah, não, que remédio. Olha, e o que é que pediu ao menino Jesus? O que é que pediu ao menino Jesus? Eu não lhe pedia nada. Não? Não. Pedia-lhe saúdo numa dada. Pedia-lhe o meu filho numa dada. Quero dizer alguma coisa para os teus filhos que estão na França? Não, casa não. Saúde e graça de Deus. Eu que lhe desejo. É paz e saúde a todos. Já lá tenho dois. A nossa família reúna, como todas as famílias, todos os anos para celebrar o Natal. Fazemos questão de reunir os nossos colaboradores, os nossos amigos, os nossos parceiros sociais e todos os utentes para festejarmos o Natal todos em conjunto. Um almoço onde o bacalhau é rei. Exatamente, não poderia deixar de ser. Apesar de também termos as nossas iguarias regionais, não podia deixar de faltar o presunto e o pão santeio, mas o bacalhau sem dúvida é rei. E é colorir, portanto, a confraternização, a música bem tradicional do rancho folclórico da Venda Nova. Sim, eles brindaram-nos com a sua presença e com a sua atuação. Uma atuação que vem, diz muito, à raiz dos nossos utentes e por isso mesmo é que eles adoram sempre que eles nos visitam. Desde a decoração da sala, à confeção do almoço e a cereja no topo do bolo, à atuação do rancho folclórico da Venda Nova, que arrancou uns pezinhos de dança, sorrisos e aplausos. Acesse o nosso site www.fema.org Está também patente nas instalações do Lar São José o presépio que evoca o nascimento do menino Jesus. Pode ser visitado diariamente das 13 às 15 e das 16 às 17 horas até 6 de janeiro. O almoço de Natal aconteceu terça-feira, dia 20 de dezembro, um momento de confraternização que não deixou ninguém indiferente. O almoço de Natal aconteceu terça-feira, dia 20 de dezembro, um momento de confraternização O almoço de Natal aconteceu terça-feira, dia 20 de dezembro, um momento de confraternização que não deixou ninguém indiferente. o almoço de Natal aconteceu terça-feira, dia 20 de dezembro, um momento de confraternização Obrigada! Obrigada! Obrigada!